Boa tarde turma, vou mostrar para vocês aqui as nossas baias quase prontas, já está tampada já fizemos aqui a entradinha bonitinha, já colocamos aqui a madeira para poder receber a tela olha que bacana, hoje eu tive que me ausentar aqui do criatório, deixei o serviço pessoal fazer e eles executaram aqui bacana, gostei, estou vindo aqui, fizeram a paredinha no final já está tampado, aqui agora vão vir as aves de raça pura, vamos separar agora os franguinhos cada baia, a baia aqui se não me engano é 2 metros por 2, uns 4 metros quadrados cabendo aí mais ou menos uns 50, 80 franguinhos, está excelente vou ver se eu consigo fazer uma área externa aqui para eles, se quer a nossa horta mas a gente vai adaptando aqui, mudando de lugar, isso é tranquilo aqui tem uma grama tifton e aqui as baias, aqui eram aquelas cerâmicas que já vão tirar daqui vamos ajeitar, é a casa do lado ali, esse muro foi o muro que a gente fez agora, há poucos dias e ali está as baias dos índios gigantes, então bem pertinho aqui é uma cisterna, não, uma caixa d'água aqui de 10 mil litros e devagarzinho nós estamos ajeitando as coisas está ficando bacana, sem gastar muito, mas ao mesmo tempo fazendo de forma eficiente olha como é que está ficando legal, vou te mostrar aqui do lado de fora vou tentar mostrar de longe aqui para vocês verem melhor então vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 baias para poder separar aqui as aves vai ficar legal para não deixar a ave solta, é ruim deixar a ave solta então a minha meta aqui é criar 50 baias pelo menos para que a gente possa separar aqui as aves bonitinho, direitinho, cada um no seu local e refazer também o nosso galinheiro lá no final é isso aí um pouquinho de chuva que deu aqui, o mato cresceu com força aqui nesse local aqui talvez eu deixe até esse tifton tomar conta aqui e já fique definitivo nesse local vai ficar legal ali os galos amanhã vou separar o polaco que eu mandei o vídeo aí também para vocês verem separar e já vou soltar uma baia dessa aqui aqui tem um galo polaco nessa baia, que é a baia 10 aí ele saindo lá agora já trouxe um para poder ajudá-lo tem muito pedido de polaco e ele precisa de uma ajuda aí, nós vamos colocar agora um outro polaco provavelmente nessa baia 11 aqui do lado dele vamos ver se vai dar certo aqui, não vão brigar os galos é isso aí, mas para mostrar para vocês aqui como estão ficando as baias para quem gosta de ver o acompanhamento aqui do criatório essa aqui é a meta de acabar essa semana essas baias acabando essas baias nós vamos pular para ajeitar essas outras baias aqui tirar essas telas finas colocar telas grossas tampar direitinho para os galos não ficarem enxergando um ao outro para evitar a briga tive um problema sério aqui com esse polaco ali que ele é um polaco meio de briga e ele entrou nessas baias rasgando tudo aí brigou com três galos o bicho é nervoso então nós vamos resolver isso agora trocando as telas e tampando com o lono direitinho vai ficar bacana e vamos fazer a portinha daquelas baias ali também para poder plantar uma grama aqui aproveitar essa época de chuva para formar olha com pouco tempo como é que essas gramas ficaram legal então nós vamos formar uma grama também naquela área ali vai ficar uma área bacana formadinha para as aves se distraírem aí no verde tá jóia? é isso aí turma mais um vídeo aqui para vocês valeu até o próximo vídeo